Tu não precisa ver de nada, tu não quer essa carada, eu tô só te perdoa, perdi Boca linha do dia, pio na agonia, a banca quebrou, se é a maçã do fim E nem boca linha, eu tô indo pra pegar o vento A doida passou, a doida passou Vem que meu amor, vem que meu amor A doida passou, a doida passou Vem que meu amor, vem que meu amor É, nesse que eu devo, eu tô gostei do doido, eu tô tendo que ir de mim Eu, no município do tempo, botei a minha cara, pensando no campeão É, pra toda velha enorme, me fiz tudo, ó, isso é pra você, tá fazendo Eu, no banquei a noite inteira, tanto a saideira, e nada que me partiu E é, na rua do seu norte, me estuda do ar, isso não esclareceu Eu, no meu bem, eu pergadelo, entrei no meu espelho, e fiquei rapando A canela da bala, da bala do teu canal, o seu prazer Eu não disse a ver de nada, porque eu só parava Eu não sei entender, eu pedi O carinho do dia, e eu na turinha, a banca quebrou É, sabe se mim, o meu carinho, a banca quebrou A doida passou, a doida passou A doida passou, o meu amor, o meu amor A doida passou, a doida passou O meu amor, o meu amor A doida passou, o meu amor O meu amor, o meu amor A doida passou O meu amor, o meu amor A doida passou, a doida passou, a doida passou E diz que é uma coisa